Oi família, tudo bem? Dá uma olhada na delícia que eu vim trazer pra você hoje, hein? É uma sobremesa de liquidificador super simples, gente, tão rápida de fazer que você nem vai acreditar. No liquidificador a gente vai colocar duas caixinhas de creme de leite. E aqui junto nós vamos colocar também duas latinhas ou duas caixinhas aí de leite condensado. Pode ser aí o que você tiver na sua casa. Prontinho. Coloquei os dois, raspa bem esse pote que leite condensado tá caro pra dedéu. E agora aqui a gente vai botar dois pacotinhos de suco em pó no sabor de limão. Se você é dessas aí que não gosta do suco em pó, não tem problema. É só colocar 150ml do suco de limão, tá? Deixa bater bastante até formar esse creminho aí, ó, super consistente. Agora a gente vai transferir pra uma outra travessa. E olha que creme lindo que ele já fica, super cremoso. Só dá aquela espalhadinha aí e vou levar essa delícia aqui na geladeira enquanto a gente vai fazer uma coberturinha pra isso daqui super simples. Aqui eu tenho 200g de chocolate, tá vendo? Aqui sobrou até da Páscoa da Garotada e a gente aproveitou pra poder fazer a receitinha. Derreti no micro-ondas de 30 em 30 segundos e ó, ficou bem lisinho. E aqui a gente vai botar também 200g ou uma caixinha de creme de leite. É só misturar esses dois aí muito bem, até os dois se incorporarem por completo. Prontinho. Bem misturado. Agora é aquela hora gostosa e que dá água na boca, gente. É só colocar em cima daquele creminho que tava lá na geladeira. Olha só como que fica, gente. Delicioso. É só espalhar aí por cima e em seguida a gente vai levar pra gelar mais um pouquinho. Mas não precisa ser muito, porque já tá tudo geladinho aqui. Então rapidinho, essa sobremesa vai ficar pronta aí pro seu dia das mães, pro seu final de semana super especial. Ou vai receber aquela visita inesperada em cima da hora. Olha só que receita legal. Simples e deliciosa, gente. Faz aí na casa de vocês e volta aqui pra me contar como é que ficou. E ó, se quiser, pode substituir aí o suco de limão pelo sabor que você quiser. Pode fazer de maracujá, pode fazer de morango. E ó, é infinita a quantidade de variações que você pode fazer usando a mesma receitinha. Um beijo de família e ó, a gente sonha, hein? Mas é Deus que realiza. Tchau, até amanhã.